Primeiro, eu vou pegar um monte de coisa pra fazer aqui no roteiro, tá? No vídeo. Uma das personagens principais ali é da cidade de Jesus. Por quê? O nome dela. O nome dela é o canal. Aqui eu peguei o roteiro. A Nananik Lance. Ela já tem a mãe e a filha, que é filha da Nananarence. Obrigado por ter meia, pelo caminho, a filha do canal de pé. De pé com caramba. A Nananik faz comissão de 16 de agosto de 1940. Só a primeira canaio, não aqui né? Hoje a primeira canaio convida também de canaio. Fiz bem a paixão. História interagir com o Diolidouvianda, vindo substituída, inclusive com a história de publicação. A Nananen é representada se ela não viu nada. O Johnny fica puxando pra ela, tipo isso. A gente busca ser o Renanthago. Que o Renanthago é Johnny da voada. Que é o Johnny da voada, tá? Que é o Johnny da voada? Que é o Johnny da voada? Ah, essa aqui é a da Nananen, que é uma florista de cabelos pretos. Cujo T.S. Romântico. Meu nome é Lery Lens. Lery Lens. Quando... 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 Só um pouquinho falando pra vocês me lembrar, né? Quando... Ela é uma florista. Entidade secreta. Meu nome é P.K.M. Cujo T.S. Romântico. Cujo T.S. Romântico. Cujo T.S. Romântico. Quando... É a Nananluia. Que colocada uma piuca. Piuca. Cujo T.S. Romântico. Mas sempre fui me arrastando. Pode ir de piata. Com o leite preto. Peito. Aí o... Só já que tá com a piuca aí botada. Aí eu já usava uma máscara. Pessoal. Ela teve uma filha que tinha sido leirada pro seu pai. Que eu já te dei aqui. Desculpa. Tem que levar esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui vai ter que ser assim. De jeito antigo. Esse ano, tá? Então, estou vendo aqui. É eu e minha câmera. É aqui. O trabalho dos seus pais. De volta. Mas por um tempo você tá devido a um crime. Ou vigência. Não. Carte. Como que é seu cartilho? É bocado. Em memória do seu pai. De nada. Estou com a terra. A... A viagem ativa. A viagem ativa. A viagem ativa. da minha filha. De nada. Para atacar. Na minha filha. Da minha filha. A mentira. A conhecimento. A gente funciona. A pessoa com a terra. Com a terra. No momento. A viagem. Da minha filha. A mãe. Da minha filha. A mãe dela morreu. Que pariu. aí pessoal ela teve uma filha aí ela tem a filha dela que é a canaí que ela pede para a filha dela e Marte mandando ela para a terra 1 a humanidade pessoal pode esquecer de dar-lhes com a sua colher um pouco mais de coisa linda minha filha chamada ela nem se causa que se eu tirar os meus amigos mas a justiça da mãe para ela para ela como seus tios e tias ela se casa com seu amante de vila e vila se mandei em sua loja e depois de vila se conhecísse como dvone também ela fez parte Isso aqui, ela foi do mapa do que ela quis fazer parte, ela descobriu que é uma meta humana, ela passou para o quadro de vez que tudo vai fazer, não, desde o seu tio, seus tios, que é de cliente, no comentário tem vídeo de hoje nele. Essa é a minha mãe, que também copiou, com o cabelo, com o castanho preto, com o cabelo, e ela... E a Naina, casou com a Oliver Queen, e ela, ela foi do meio HG, eu venho mandar o CD dela. Essas duas aqui eu vou mostrar na Amazon, essa aqui também, ela não parece tão boa aqui no CD. Ela foi do meio HG, ela foi do meio HG, uma das... Dos dois, né? Por causa do documento, do Flash, da tela. Ela foi do meio HG, foi do meio HG, até que ela, ela que sugere, né? Nossa, vamos falar aqui pra vocês. Pessoal, a Naina já fez parte. A Naina 52 é uma história bem confusa, então... Pessoal, ela também foi do meio HG, que é Vigilance. Eu não vou ter que arrumar isso quando eu vim, mas isso mudou pro tempo. Pessoal... A Naina... Pessoal... É uma história meio confusa, tá? Só sei fazer isso... Ahn... Ahn... Pessoal, a Bodeisa tem habilidade na fêmea, acho que é uma coisinha, não é, não é, quero fazer aqui, é uma demora, mas é fidei, ela tem a kubata, meio da viz de cabruia, a Bodeisa tem muitas, mas a tática é precisar de muitas, nas mídias ela apareceu em 2009, ela apareceu na saída de 2002 da manhã, que aqui é o nome da viz de rapina, mas é o nome da saída manhã, Malviu, é Honor Weaver, e o cut case de manhã, maçã na parte do poder da justiça, ером, Batman e Voz dos Unidos, seu jovem filme de DC , parecendo de J.P do cinema, vem do país ser em Batman , Well, they're to the world , Super Heroes, The Dragon Ball, Batman 3, Super Heroes, The Dragon Ball, The Dragon Ball, Alice's Eddie, Ang Lee , Pessoal, deixa o like, que quero ver o seu link, tchau! Galera, é uma coisinha que eu esqueci de falar no vídeo, É que o A mãe da Naina Foi homenageada Os quadrinhos clássicos Da Ed Foi homenageada nesse episódio Da Liga da XS Tanto de nós e ela Ela parece como uma seria negra Coloquei aí na imagem Por favor, desculpa essa coisa É uma futura edição